Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direito Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água Chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoa Mas meu coração só tem amor, amor era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber Oi, tum, 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 bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer